Este projeto, financiado pela Unesco, segundo o presidente do IPC, tem por propósito criar as normas da construção do sítio da cidade velha e ainda dar à comunidade um instrumento didático e pedagógico. Em relação às construções clandestinas, o responsável afirmou que, apesar da situação ser preocupante, as autoridades têm toda a situação sob controlo e estão a pôr cobro a desordens, depois do levantamento exaustivo feito em que foram identificados 54 casos. No sentido de garantir a sustentabilidade do sítio e para que esta não venha a perder o título, Jair Fernandes reafirmou que a população tem que respeitar os critérios que levaram à escolha da cidade velha como património mundial. Com os investimentos que estão a ser feitos neste Conselho, como a requalificação das igrejas e a requalificação urbana, o presidente do IPC diz acreditar que isso vai contribuir para aumentar os indicadores do turismo no sítio histórico. Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal, Manuel de Pina, afirmou que este manual vai facilitar a compreensão por parte dos moradores e dos arquitetos e que ainda vai sensibilizar as pessoas para uma melhor preservação do sítio, evitando assim as agressões registradas como construções anárquicas sem licença camarária e sem aprovação das autoridades. O manual urbanístico ilustrado pela cidade velha também servirá para ser aplicado noutros sítios históricos e património nacional, informou o IPC.